Segundo a ministra Tereza Cristina, a Conab tem uma rede de armazenamento que é grande, mas muito antiga. A ideia é trazer mais modernidade e reduzir os custos para a companhia. Isso é uma das coisas que já vinha acontecendo, não é uma novidade. E alguns desses armazéns serão colocados aí à venda, serão leiloados pelo poder público, para que a gente cuide realmente de outras coisas na Conab que são muito importantes. E, por exemplo, nós temos que trabalhar cada vez mais perto do produtor, dizendo para ele onde, a que custo, como é que está a safra, enfim, a parte estatística de previsão. Nós temos que trabalhar, enfim, nós temos que estar muito mais antenados hoje com a modernidade que a agropecuária tem. Segundo o novo presidente da Conab, Newton Araújo Júnior, hoje são cerca de 180 armazéns e pelo menos 67 devem ser colocados à venda. Ele disse que ainda não há prazo, mas que o pedido da ministra é que a mudança seja rápida. É um custo desnecessário num cenário de restrição orçamentária. Então, é uma medida inteligente. A gente não está falando que a Conab vai ser diminuída, pelo contrário. A gente está querendo fortalecer a Conab aonde ela está atuando ativamente e vamos estar com esse foco nessa situação.